Último Homem Inocente, Festival de Verão, hoje e depois do Globo Repórter. Oi, lida potrona, você quer dar mais sabor ao seu alimento, ao seu cachorro quente, ao seu sanduíche? Use o ketchup campeão, Arisco. Além da sua excelente qualidade, é mais barato, mais fácil de abrir, e é o campeão, Arisco. E se você quiser concorrer a um videocassete, vai escrever caixa postal 14754, Rio de Janeiro, dizendo, qual que é o ketchup campeão? Uau, amiguinho, fala qual é o campeão. Uma coisa do diabo. Inflação. Um motivo de orgulho. Família. Um defeito nas pessoas. Falar de boca cheia. Um dia feliz. Natal. A casa fica cheia. Um cheiro de dar água na boca. Cheirinho de comida caseira. O que não pode faltar na cozinha? Um belo fogão. E claro, um segredinho. Caldo. Quinor. Quinor é você. Quinor é melhor. Antônio Graça apresenta, Feira de Cães e Companhia. Cães maravilhosos. Filhotinhos, gatos, pássaros, peixes e muito mais. Diariamente no Sesc Santos. Só até domingo, dia 9. Não perca. Pai, tô com fome. Agora não, filho. A gente vai se atrasar. Não vai não. Entra aqui. Esse é o drive-thru McDonald's. O circuito mais rápido do mundo. Seu pedido, por favor. Em primeiro, dois Big Macs. Em segundo, duas McFridas. Parada no box. E a nossa equipe, como estará? Sempre muito acente. Seu pedido. Seu pedido. Obrigada, por sempre. O McDonald's pra viagem. Basta lá, rapaz. Leite Barmalas. Leite Barmalas. Uma prova de Supercross à noite, na praia, com arquibancada e muita emoção. Vem aí a final do Hollywood Supercross Indoor. Hollywood. Dia 8 de fevereiro, às 9 da noite, as maiores feras do Cross Nacional vão estar na Praia da Enseada, no Guarujá. É a final do Brasileiro Indoor. E é o Hollywood Supercross, superando sempre sua imaginação. E com a presença de Castrol, especialista em lubrificantes. Essa, você ouve na Tribuna FM, a rádio do verão. A Noviça Rebelde, Julie Andrews, o Christopher Plummer e a emocionante história da família Fondra. Você trouxe a música que volta a esta casa. Go a dia, assim, melhor dia. Doei, agora vou voltar. A Noviça Rebelde, uma superprodução vencedora de 5 Oscars, neste sábado, em Supercine. Globo e você, tudo a ver. A Noviça Rebelde, uma superprodução vencedora de 5 Oscars, neste sábado, em Supercine.